Mas olha só, então aqui nós estaremos respondendo a todas as perguntas. E tem um detalhe muito interessante quando a gente fala de discos ao vivo. Primeiro porque hoje o conceito de álbum ao vivo é completamente diferente do que era no passado. Anos 60, 70, 80. Por que que acontece? Porque antigamente, óbvio que o álbum ao vivo sempre teve um viés comercial. Evidente, né? Ninguém vai gravar e lançar disco não pensando em vender. Mas o que acontecia antigamente é que o álbum ao vivo era muito, muito, muito cultuado. Por que, cara? Porque era o mais próximo que as pessoas chegavam de um show sem estar lá. Então, você tinha alguns discos incríveis e, por intermédio desses discos, alguns deles absolutamente brilhantes nessa missão de levar para as pessoas o que era uma apresentação ao vivo, e alguns discos são brilhantes. E aí, o que acontece? Com o advento do DVD e do Blu-ray, essa distância simplesmente desapareceu. Então, quando a gente ouvia... O Paulo talvez não, porque o Paulo já era muito jovem quando surgiu o DVD. Mas, por exemplo, quando, para mim, para o tio aqui e para quem é da minha geração, dos anos 60, você ouvia um álbum ao vivo, você fazia uma viagem mental. Eu fiz isso ainda. Eu pude curtir isso também. Tive a oportunidade de curtir exatamente aquela sensação, porque era tudo imaginação, né? E aí era o tempo que você via o encarte, podia viajar, imaginando a foto, quem tinha participado, como tinha sacado o captado. Lembro de álbuns que foram muito emblemáticos para mim, e em essa viagem, é uma viagem que ainda se converte em emocional com algum, em esse relacionamento com algum desses álbuns. Então, é exatamente isso, cara. Então, você pegou, então, essa fase ainda, então, Paulo. E você, ao longo do papo, você vai falar quais são esses álbuns ao vivo emblemáticos. Eu já sei, deve ter os discos do Scorpions aí, obviamente, né? Para você também tenho certeza que tem alguns Scorpions, porque vamos marcar que teve alguns Scorpions que fizeram uma grande diferença. Então, já que a gente está falando... Meu amigo, eu não sei se você sabe, meu amigo e minha amiga, a gente não tem roteiro nenhum aqui. Então, a gente vai falando o que der na telha. Então, já que você está falando do Scorpions, por exemplo, na minha opinião, um dos meus discos ao vivo, favoritos, é justamente o Tokyo Tapes. Fantástico. E não o World Wide Live, que provavelmente é o seu. Sim, para mim também, também. Mas o Tokyo Tapes, para mim, está o número um. Para mim, o World Wide Live, ele tem um problema... Quer dizer, é um problema só para quem é gente chata como eu. que foi uma coisa que assolou muitas bandas ali na virada dos anos 70 para os anos 80, que é a mexida em estúdio. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas gravar um disco ao vivo é uma das experiências, ainda hoje, mais complicadas de fazer. porque existe uma série de fatores, uma série de empecilhos, uma série de dificuldades que, mesmo com o grande avanço tecnológico que a gente tem hoje, em termos de gravação, ainda é complicado. Muito complicado. Né, Paulo? Não, muito complicado, eu digo, com causa e efeito, porque eu fui produtor executivo de vários álbuns gravados ao vivo, vários, assim, da geração dos mil, que fizeram, inclusive, um sucesso grande, que são ícones, mas as pessoas não sabem tudo o que tem por trás de uma gravação de um álbum. e os grandes problemas e desafios que levam a uma gravação de um álbum. Hoje... Você tem um disco que você pode exemplificar em que você viveu essa dificuldade, Paulo, como produtor executivo? Bom, por exemplo, o próprio Ritual Life do Xamã, que é um grande ícone em termos... Hoje ainda é cultuado como o melhor DVD que foi feito do rock nacional. Eu posso falar que teve um grande problema, porque, por exemplo, a gravação foi feita no antigo Credit Card Hall. Em aquele dia, tinham convidado o pessoal do Halloween, tinha o pessoal do Avantez, já tem um monte de pessoas que estavam aí para esse evento, um único shot. O shot, quando fala, é um único take. E o que se passa? Por exemplo, a bateria emperrou. Em esse DVD, a bateria subia, que foi uma pira que eu tive, foi uma ideia minha. Eu tinha visto aquele DVD do Motley Crue, onde a bateria girava, só que aqui não poderia acontecer isso, porque não temos a mecânica para que aconteça. e aqui, então, a ideia foi que a bateria ia subir três metros, só que teve um momento que no meio do solo da bateria, a bateria emperrou e ficou lá por um bom tempo. Então, penso uma coisa, simplesmente, se a bateria não tivesse descido, nós já teríamos tido um grande problema que já teria estragado todo o DVD e todo o filme. isso, a parte das partes técnicas, que sim, tipo assim, toda a parte musical, o André mandou super bem e não teve essa refazer. mas vou por um exemplo, um álbum que nós precisamos gravar no Japão com Angra, já com Angra, que é um live MTV, foi um grande problema, porque por mais que se gravaram dois dias, saiu a gravação mais das guitarras do Kiko e tiveram que ser refeitas. E aí, por essa razão, nós saímos finalmente como um álbum e sim, saímos com umas com umas músicas extras sem alguns álbuns. Nenhum álbuns. Nenhum álbuns. Então, assim, eu passei várias situações desse tipo. Por exemplo, eu tenho um álbum de Ethereum que gravamos no México e simplesmente o Christopher pegou uma uma bactéria muito forte e tinha aqui no banheiro cada vez que saía. Com diarreia. Então, o que aconteceu? Tivemos que pegar esse álbum e gravar e fazer três shows e que gravassem três shows, três pedaços diferentes de cada música. Então, assim, é complexo.